Boa noite, bem-vindos a mais um Jornal do Éder. O Jornal do Éder desta edição é especial sobre o segundo turno das eleições de 2022 para presidente e governador no segundo turno. Lula vence o segundo turno e volta para o terceiro mandato de presidente. Luiz Inácio Lula da Silva do PT foi eleito presidente da República neste domingo dia 30, com 50,90% ao derrotar no segundo turno Jair Bolsonaro do PL, atual ocupante do Palácio do Planalto, que obteve 49,10%. Tarsísio de Freitas é eleito governador de São Paulo com mais de 13 milhões e 400 mil votos, que tinha 55,27%. Tarsísio de Freitas dos republicanos foi eleito governador de São Paulo neste domingo dia 30. Fernando Haddad do PT recebeu 44,73%, com 10.909.371 votos. Eduardo Leite do PSDB é reeleito governador do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite do PSDB foi reeleito neste domingo dia 30, governador do Rio Grande do Sul. A vitória sobre o Nix Lorenzoni do PL foi confirmada às 18,58% com 89,68% das unas apuradas. Com 100% das unas apuradas, Leite tinha 57,2% dos votos válidos, com 3.687.126 votos. E o Nix Lorenzoni com 42,88% dos votos válidos, com 2.767.786 votos. A seguir, Jerônimo Rodrigues do PT é eleito governador da Bahia. Raquel Lira do PSDB é eleita primeira mulher re-governadora de Pernambuco. E Wilson Lima do Neobrasil é reeleito governador do Amazonas. Raquel Lira do PSDB é eleit financeiro. Obrigado.